Senhora Presidenta, senhoras e senhores, quero ser breve, que a pauta é extensa e temos o plano de cargos aqui da FAETEC para ser debatido em breve. Mas, presidente, eu me posicionei em relação ao projeto do Poder Judiciário, em relação ao auxílio-moradia, não quero fazer diferente em relação ao Ministério Público. Mas antes, sinalizando uma diferença, do Poder Judiciário não tinha nenhum representante aqui e o Ministério Público, pelo menos, envia os seus representantes para acompanhar a votação, o que é bom. Mas quero, com todo o respeito que tem ao Ministério Público e sabem disso, porque sempre dialogamos, dizer que sou frontalmente contrário a esse projeto, votarei contra, e sou contrário à forma com que foi encaminhada essa casa. Não é saudável, não é aconselhável qualquer projeto dessa importância ser votado às pressas no apagar das luzes, até porque o apagar das luzes não traz a possibilidade de transparência. Nesse sentido, senhoras e senhores, esse projeto foi encaminhado à casa na quinta-feira e é votado em regime de urgência hoje. Quem dera que o conjunto de servidores públicos do Estado tivessem a mesma presteza do Parlamento na hora da votação dos seus salários. Não é isso que observamos, não é isso que observamos. E, além do mais, esse projeto também não consta do site do Ministério Público. Não sei porquê, mas deveriam colocar no site que esse projeto foi encaminhado e que seria debatido aqui, porque isso é transparência. O Ministério Público cumpre um papel fundamental para o processo democrático, por isso, nas grandes manifestações do meio do ano, foram muitos os promotores que encontrei na manifestação carregando o seu cartaz da PEC 37, que contou com o amplo apoio da sociedade. Não é bom, no final do mesmo ano que a sociedade foi às ruas pedindo transparência, ser o mesmo Ministério Público que encaminha a essa casa um projeto de auxílio-moradia sem a devida transparência e o bom debate público. Então, presidente, nesse sentido, o pessoal votará contrário, contrário a essa mensagem. Isso não muda em nada o respeito e a importância que temos à instituição. Mas, seja qual for a instituição, primeiro temos que respeitar a população do Rio de Janeiro, que certamente, se fosse consultada, se pudesse ser consultada, seria contrário a esse projeto. Obrigado.